Consumidor informado é consumidor comprador. Consumidor informado, anota aí. Consumidor informado é consumidor comprador. Por quê? Por causa do seguinte. Uma pessoa que sabe sobre aquilo que você vende, ela se sente mais segura de comprar. E se ela se sente segura de comprar, é porque ela já mensurou valor. A falta de percepção de valor gera insegurança e incerteza. E se a pessoa tem incerteza, ela não compra. Ela fala, cara, não vou comprar. Não dá, não sei o que é. Quando você informa, quando você mostra o que é, quando você demonstra, quando você mostra que tem depoimento de cliente, falando que aquilo é bom, quando você mostra que você tem todos os títulos possíveis e imaginários para aquilo, você é o médico que tem não sei quantos cursos, você é o arquiteto, você é a empresa. Aí o que acontece? A pessoa fala, cara, que legal isso aqui. Valor percebido aumenta. Se o valor percebido aumenta, a pessoa fala o seguinte, cara, isso vale muito mais do que esse preço. Está barato. Por quê? Porque você informou, e à medida que você foi informando, o valor foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegou uma hora que o valor estava lá em cima, e você falou, sabe quanto é isso aqui? 5 mil reais. 5 mil? Eu pagaria 20. Só 5 mil? Eu pagaria 20. Está barato demais. Aí você fala, só tem um. Meu Deus, deixa eu comprar logo, porque senão vai acabar. E aí você vende rápido. Mas se você não constrói valor, você está vendendo esbriefs. Olha, eu estou vendendo aqui esse conteúdo aqui que fala sobre o ciclo da baleia, o ciclo da baleia jubarte no Marejil. Cara, o que é isso? Para que isso serve para mim? Isso é muito importante para a empresa de arquitetura. O que tem a ver baleia jubarte no Marejil? É isso, é isso,